O atual diretor jurídico da SEDAI foi homenageado em solenidade na Alerje. Diogo, o mentor de Matos Rocha, recebeu dos deputados Chico Machado e Rodrigo Bacelar, presidente da Casa, a maior honraria concedida pelo Poder Legislativo do Estado, a Medalha Tiradentes. A cerimônia, que aconteceu no plenário Barbosa Lima Sobrinho, contou com a presença de familiares, amigos e autoridades, que prestigiaram o reconhecimento dado à carreira profissional de Diogo Mentor. Formado, pós-graduado, mestre e doutor em Direito Penal Processual, Diogo tem uma vida dedicada aos estudos e ao magistério. Coordenou cursos de pós-graduação e lecionou em diversas instituições do Estado. Também é autor de livros, artigos científicos e obras jurídicas. Atualmente, é diretor jurídico da Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, a SEDAI. Um currículo que, segundo os autores da comenda, o credenciam a receber todas as homenagens do Parlamento Fluminense. Feliz por estar dando uma comenda de tamanha importância, que é a medalha Tiradentes, para uma pessoa que, de fato, merece. Uma pessoa de pouca idade, que tem um currículo invejável, um cara muito dedicado, como você bem ponderou, aos estudos. Um cara que, ainda muito novo no concurso do Tribunal de Justiça, foi diretor de todas as sessões criminais do TJ. Enfim, o currículo dele fala por si só. Então, acho que Diogo está completamente condecorado e devidamente condecorado, porque merece, faz jus à medalha Tiradentes. É um cara muito respeitado no meio jurídico. E é um cara que tem, eu posso dizer, que é a nova safra do Rio de Janeiro, que tem muito a contribuir para o direito como um todo. Nós precisamos levar para a nossa juventude, na verdade, homenagear pessoas que sirvam de exemplo. O doutor Diogo, o mentor, é esse exemplo no campo jurídico, pessoal, uma pessoa extremamente simples, uma pessoa extremamente amiga dos seus amigos e que trata todos indistintamente, independentemente do seu cargo, ele trata com muita educação e com muito zelo. Então, mais do que merecido, nessa noite, a gente homenagear uma pessoa com esse caráter e com esse currículo. O grande homenageado da noite falou sobre o sentimento de receber a honraria. Além de fazer um breve resumo de sua trajetória profissional, Diogo também falou sobre uma peculiaridade em sua formação. Ser especialista em direito processual penal alemão, europeu e internacional. Graduação que recebeu na Escola Alemã de Ciências Criminais de Göttingen. Costumo dizer que é um sacerdócio, né? A gente está ali disposto a defender as pessoas, os direitos, as garantias fundamentais. E acho que sim, hoje, essa comenda que está me sendo otorgada pelo deputado Chico Machado, na verdade, acho que é um reconhecimento por todo esse trabalho, por toda essa dedicação, a advocacia, o direito, a docência, enfim, estou realmente muito honrado e muito feliz com isso. Nessa migração da carreira pública para a carreira privada, uma das coisas que eu sempre quis, sempre gostei muito e era um dos meus objetivos profissionais, era me dedicar à docência, como eu falei anteriormente, e também à própria advocacia criminal. E na nossa cultura jurídica aqui no Brasil, a gente absorve muita coisa, a gente busca como fonte de inspiração muita coisa do direito penal alemão, que na realidade é uma inspiração para os estudos, para a ciência criminal no mundo inteiro. Então, eu sempre tive essa vontade, enfim, esse desejo de me especializar e de estudar e de conhecer um pouco melhor o direito penal alemão. E em 2018, tive essa oportunidade de passar um período estudando na Universidade de Gietingen, que foi um período muito enriquecedor para a minha vida, sem dúvida nenhuma.